Bom, e agora chegamos à lição número 14, estudo. Antes da lição número 14, nós temos um assunto bastante importante, que é a tonalização. O que é isto? Tonalização, diferente de afinação, é um estudo de sonoridade. Gente, repare que às vezes, quando nós tocamos, as cordas vizinhas, elas vibram, ou o som do violoncelo continua mesmo depois que a gente para de tocar a nota. Veja. Eu parei de tocar, segurei o arco na corda, segurei a minha mão, e o violoncelo continua tocando a corda dó, a nota dó. Por quê? A corda dó, ela simpatiza pela nota dó que está no meu quarto dedo. Então, elas vão vibrar. Se você olhar com mais atenção ainda, você vai ver que na metade, exatamente na metade, aqui, a corda, ela vai parar de vibrar. Ela para de vibrar bem no meio. E ela se divide em duas partes. Provavelmente aí no vídeo não dá para ver, mas vocês observem. Se vocês colocarem o dedo ali, onde ela para, esta é a nota dó, a mesma que esta. Então, esta parte que parou, esta nota que parou, esta parte que parou de vibrar, é a mesma metade daqui até aqui. Se vocês colocarem, é exatamente o centro da corda, tá bom? Nós chamamos isso de harmônico. Então, a tonalização, ela vai trabalhar, ela trabalha a reverberação, o ressoar do violoncelo, a afinação, o refinamento técnico. E esta é a nossa aquisição, tá bom? Então, nós faremos isso na nota dó. Algumas notas soam mais e outras soam menos. E nós vamos tocar, ouvir, tocou. Agora a nota mi. Estou ouvindo. E depois o sol, o sol vai soar assim como a nota dó. Então, este é um trabalho de afinação. Depois, você vai tocar as notas, vai sustentar elas. E assim como está indicando ali, tocar a 60 batimentos por minuto. Deu uma paradinha antes para você ouvir se está ressoando a nota, tá bom? E assim, você pode treinar, praticar a escala de dó maior em duas oitavas. E dessa vez, nós vamos utilizar todas as cordas do violoncelo numa única música, tá? Pode fazer do mesmo jeito, no mesmo 60 batimentos. Você pode fazer a 60 batimentos também, a lição, a continuação, a escala. Tá bom? E depois volta, certo? E aí, nós vamos para o estudo. Lição número 14. É muito importante, realmente muito importante, manter os dedos abaixados nessa música. Porque trata-se de um estudo. É um aperfeiçoamento para uma preparação e um aperfeiçoamento para o que vai vir posteriormente. A articulação, nós podemos usar mais marcada, mais separada, assim como no moto perpétuo, tá? Ó, veja. Isso de arco, tá? Sempre isso. Aí na última nota pode usar mais, tá? Então... Certo? Sem o piano. Outro detalhe importante. Quando eu toco, eu consigo perceber mais detalhes que eu posso passar para vocês. As mudanças de corda, elas acontecem antes. O cotovelo, ele faz a mudança antes do arco. Então, o cotovelo guia o arco para onde ele tem que ir. Tá certo? Então, é isso. Pratique, estude e vamos à lição. Pratique, estude e vamos à lição. Pratique, estude e vamos à lição. Pratique, estude e continue praticando. Logo mais, teremos a terceira parte do método. Pratique, estude e vamos à lição. Pratique, estude e vamos à lição. Pratique, estude e vamos à lição. Obrigado.